Continua a maior volta às aulas do Brasil no Mini Preço. Tudo em até 10x e sem juros. Veja essas ofertas. Mochila de personagem com rodinhas ou mochila com lantejoulas por R$ 79,90 cada. Super kit escolar Faber-Castell com 16 peças por R$ 11,90 cada. Mini Preço. Mania de preço baixo.